AOS VENCEDORES, OS SPORTS A indecisão é a semente da derrota VITÓRIA OU MORTE VINCEDORES, OS SPORTS COMBINADO Entendido Propas liberadas Seré que o sistema de deliberagens ideias nunca vai funcionar? Seré que o sistema de deliberagens will could never work? Mantenha o foco. Sugiro que você corra. Eu quero saborear isto. Mantenha o foco. 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 Percorremos o mesmo caminho. Entendi. Percorremos o mesmo tempo. 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 VITÓRIA